Fala estudante, eu sou a Ivy, assistente virtual da professora Ivone Carvalho e vamos juntos estudar sobre apreciação musical. Se liga aí e já vai pegando o seu caderno para fazer as anotações. Será que você sabe o que é apreciação musical? Será que apreciar uma música é só colocá-la para tocar e ficar ouvindo? Ou será que exige outras habilidades envolvidas na apreciação musical além do ouvir? Então, costumamos definir o termo apreciar como ter apreço por algo, certo? Gostar de um estilo, gostar de uma música, ter consideração por um artista, por exemplo. Mas, para o estudo das artes, é preciso entender a ação de apreciar uma música como algo mais complexo. É por isso que os estudiosos das artes adotam frequentemente a definição de dar apreço ou de dar atribuições à música. É assim que se chega, por exemplo, ao entendimento profundo da música. Não apenas uma ação superficial de ouvir, mas a apreciação envolve conhecer alguns elementos da expressão musical, os signos e os significados. Envolve até a compreensão do contexto da produção da música. Como estudante de arte, você precisa perceber que a música envolve muitas variações e muitas variáveis que, em sua composição, poderão interferir, inclusive, na aceitação do público. Nem sempre um estilo musical é bem aceito. Podemos citar o caso do funk ou do rock, que ainda são estigmatizados como barulho sonoro que não possuem letras. Alguns estilos são mais comerciais, como é o caso do sertanejo, que atinge rapidamente o público com suas letras simples e melodias fáceis de memorizar. Quanto maior o processo de conscientização sobre os contextos de produção musical, mais o estilo ganha notoriedade social. Um bom exemplo é o samba, que sofreu muito preconceito em sua origem, porém, hoje é reconhecido internacionalmente como dos estilos genuinamente brasileiros. Nesse sentido, a música passa a ter um papel social de disseminação dos valores daquela população que a produziu e a consome. A apreciação musical requer um grau de interpretação e compreensão dos elementos que compõem a música. Veja o caso dos artistas que trabalham com os estilos como o eletrônico, por exemplo. Eles precisam de muito estudo para saber quais são os melhores sons que serão empregados e terão a capacidade de passar apropriadamente a mensagem que eles esperam passar. Como em um romance que o leitor se envolve ao se esforçar para criar um cenário à medida que vai ler na história, a música clássica, ou também conhecida como música erudita, também trabalha com composições dotadas de complexidades que envolvem o ouvinte na compreensão da música. Diante disso tudo, como podemos fazer a tal da apreciação musical? Esse roteiro que eu apresento para vocês agora vai nos dar aí uma ideia de como fazer uma apreciação musical. Primeiro, localize o compositor na história. Em que contexto social ele vive? Quais os principais acontecimentos que marcaram a geração na época de composição da música? Depois, procure conhecer um pouco sobre a vida e as obras daquele artista. Qual o seu estilo musical? E por fim, procure saber por quê e para que a música que você está ouvindo ou escutando, ela foi composta. Qual a intenção do artista ao compor aquela letra, aquela melodia? Trata-se de um relato de experiência, por exemplo, como é o caso de muitas músicas sertanejas? Ou é simplesmente uma música de protesto? Percebe que para apreciar uma música é necessário que você escute a música? Percebeu que ouvir a música não é suficiente? Como assim, Ivi? Ouvir e escutar não são a mesma coisa? Não. Ouvir é a ação executada sem muito esforço. Quando você está passando na rua, por exemplo, você ouve um latido, uma buzina, as pessoas falando à sua volta e você não está prestando atenção. Já escutar é dar atenção para entender o que está sendo transmitido. Daí envolve uma compreensão. Agora quero te convidar para uma breve apreciação musical. Vamos fazer isso na prática? Escute a música Refavela, de Gilberto Gil, e tente responder mentalmente em que contexto histórico ela foi escrita. Quem é o compositor? Por que ele escreveu esta música? Você poderá executar a música Refavela lá na nossa lista do Spotify, ou simplesmente buscá-la no YouTube para você ouvi-la. Ah, se tiver dificuldade de fazer essa atividade mentalmente, como eu estou propondo, você poderá dar um Google e pesquisar na discografia de Gilberto Gil e a música Refavela e descobrir em que contexto ela foi escrita, sobre o que ela está falando, quais são as intenções do artista. Ok? Ah, não esquece de fazer teu resumo no caderno desta aula. E obrigada por assistir. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.